O Brasil encerrou o ano de 2022 com 87,2 milhões de trabalhadores no setor privado. Deste total, 1,7% dessas pessoas trabalharam por meio de plataformas digitais e aplicativos de serviços. Essa porcentagem pode parecer pequena, mas representa um total de 1,5 milhão de brasileiros trabalhando por meio dessas plataformas no encerramento do último ano. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Conforme explica Hélio, professor sênior da Faculdade de Economia da USP e coordenador do salariômetro da FIP, com o avanço tecnológico ficou muito mais fácil solicitar serviços pela internet. O taxista faz muito tempo que existe. O entregador, há muito tempo que existe. Os trabalhadores de serviço por encomenda também existiam, mas era muito mais difícil de localizar, de fazer encontrar a demanda com a oferta. A tecnologia da informação facilitou isso e aí esse mercado surgiu, e é o que a gente chama hoje de mercado de aplicativo. E este novo cenário de alto volume de trabalhadores de aplicativos de serviços no país causa impactos na nossa economia. O professor explica que o panorama atual provocou um aumento nas oportunidades de trabalho. Apesar disso, ele chama a atenção para um detalhe. Esse mercado de aplicativos, ele é uma espécie de prelúdio do futuro do mercado de trabalho. Se ele está apontando para uma direção, em que nós vamos ter cada vez menos emprego, como a gente entende hoje, e vai continuar havendo trabalho. Só que o trabalho vai ser contratado para tarefas, para curtos períodos, para executar um serviço. Isso vai se espalhar em todas as atividades. Diante disso, Hélio entende que os trabalhadores precisam ser protegidos nesse mercado. Afinal de contas, esses profissionais são a parte mais fraca em relação às empresas. Esse novo mercado de trabalho não vai ter CLT, não vai ter carteira assinada. Mas os trabalhadores precisam de proteção. Então, o nosso grande desafio, e é o desafio do mundo inteiro, é como é que a gente vai criar uma regulamentação que não atrapalhe, mas que proteja esse trabalhador. Na visão do professor de economia, é importante transformar este tipo de trabalho como o início de uma carreira. Como é que você protege esse trabalhador, permitindo que ele suba nas carreiras que esse novo mercado de trabalho vai proporcionar. E aí a gente precisa de um conjunto de políticas que garantam alguma coisa para a aposentadoria, que garantam o acesso a programas de treinamento, a uma educação melhor, que forme e que qualifique esses trabalhadores para que eles não fiquem eternamente nesse trabalho.